E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC2, tanto é que ela, esse é o último vídeo das bombas borras, pessoal, vou lançar mais uma vez a MK82, a ideia agora é lançar duas bombas e ver se eu acerto o tanque, é, vamos pegar aquele T90 com duas bombas, a ideia é fazer isso, então vamos usar o profile básico dele, só carregar a missão aqui, não vai ter segredo, bora lá, DCS World, ADC2, tanto é que ela, MK82 versus T90, beleza, vamos configurar rapidinho aqui, Vamos presumir que você sabe onde está o alvo, né? Eu quero pegar aquele tanque de jeito, ele está me devendo uma, pera aí, vamos pegar um profile, falta em duas, pessoal, Vamos descer aqui, MK, profile, modo simples, quantidade de duas, dá enter, vamos colocar um espaçamento de 10, dá enter, vamos colocar CCIP, aqui vamos dar um save, e aqui selecionado você aceita, Aqui ó, duas, espaçamento de 10, beleza, só mudar um negócio aqui, pera aí, 3.5, 3 barra 9, 5 mil foi o que eu testei antes, agora eu vou testar o 3.9, 3 barra 9, beleza, É aqui o negócio, localizar no ouro, como a gente sabe que o nosso alvo está ali na frente, não vai ter problema, vamos descer com 5, está 9.1 alguma coisa agora, Nosso alvo vai ser aqui mesmo, vai ser esse caboclinho aqui, ele está me devendo, nosso alvo aqui é o que vai ficar de olho nele, então, Olha lá, dá para vocês verem assim? Vamos descer com 5, 0. Bora lá, Cadê você? Opa, não tinha vento aqui, vai, entendendo não, vamos tirar aquele sensor de lá para não atrapalhar, Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Já vi, já vi, já vi, a ideia é acertar pessoal, mas se não acertar não tem problema não viu, faz parte da vida, VamosEDA! כן! Felizva-se! qualifying! Merci de uwage! O que agora resolvi? Bravo! Altitude! отмет standpoint! Errou? Plugin se aumenta de limite de limite de limite de limite básico? Errou? Errou Errou, mané Errou, fi Olha lá, as bombas caíram no intervalo, fi Pude, fi Ah, não gostei não, fi Logo o último vídeo Tá certo Pera aí, deixa eu improvisar um negócio aqui Pera aí, o que é que eu faço? Pera aí, deixa eu subir Deixa eu improvisar aqui Dá pra ver lá? Talvez não As duas bombas caíram no solo e fez um Uma mancha preta Eu não quero dar zoom Não tem problema não Vamos gastar umas munição ali Só pra brincar, pessoal Já que ele não quer morrer normalmente Vamos gastar uma Vamos gastar uma munição aqui Tá vendo ele? Tô vendo o pontinho preto lá Não sei se é ele Ele tava ali, ó Vamos jogar munição lá pra ele sair Pra ver se ele sai Vê se ele sai da toca Ó, ó Saiu Isso que eu queria Ah, mala Pera aí, vamos pegar ele por cá Ah, saiu da toca, né? Esses caras de infantaria É esperto Você sabe bem o que é Olha lá, ele ficou Agora ele tá na borda do círculo Agora sim Esses caras de infantaria Não é burro, não, vi As duas bombas caíram Uma dos lados dele Ele ficou no meio Então, pra quem tá daqui de cima Você não sabe o que é, que é, vi Aí ficou lá quietinho Olha o que é que eu fiz Fui lá e dei uns tirinhos Pra ver se ele sai do lugar Foi justamente o que ele fez Ele saiu de lá e foi pra borda do círculo Você quer ver? Ali, ó Agora vamos ver Daqui pra lá Ah, parece que eu vou pegar ele pelas costas Mas quanto que eu tenho de munição? Mil e pouco Ah, o vídeo era de bomba, pessoal Já passou pra canhão, viu? Porque eu errei o alvo, viu? Mas isso acontece aqui no DCS Cadê ele? Pera aí Só trocar esse retículo aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, já vi, já vi Tá depois da manchinha Pera aí Vamos ver se dá pra fazer uma cósica nele Já vi, amor É 60% Morre, coisa ruim Olha lá Ainda tá parado Pera aí Vou pegar do outro lado Quanto sobrou de munição? 800 Ainda tá parado Pera aí Que bom, filho Fica quieto aí Que já já eu volto Ainda tá paradinho lá, filho Danificou ele, né? Você quer ver? Aí, ó Vamos dar a volta Ó, pessoal O vídeo começou com duas bombas MK82 As bombas não acertou a cabeça do cara, filho Então, passei pro canhão Já dei uma passada E dei uma Sabugada nele Lá próxima Ele vai pro cemitério Só pegar um altito todo aqui É, eu tenho duas bombas de fragmentação Não, isso é foguete, manê Eu tenho os foguetes Só que eu não quero usar Eu quero pegar o cara com canhão, filho Isso aqui é o A10 É com canhão que ele tem que derrubar esses caras Pera aí Só alinhar ali E ele tá quietinho lá, filho Foi danificado Vamos dar a volta aqui, pessoal Em outras palavras Sem pressa nenhuma, filho Tô aqui só pra isso Só que eu não tô vendo ele Tô vendo uma sombrinha Só tirar aquele sensor dali Pronto Tirei, mano Tirei, mano, tirou tudo Tirei, mano Tirei, mano, tirou tudo, né Será que é ele? Será que é ele? É ele, sim Ah, você vai morrer agora Ah, explodiu Ah lá, morre coisa ruim Ah lá, morreu Ah lá, morreu É, filho Aqui no campo de batalha Você tem que improvisar, filho Não vai de um jeito, mas vai de outro Mas vamos cá também, né? Acertar um cara daquele Com duas bombas, filho É isso aí Fim dos vídeos da bomba burra, pessoal DCS World Ah, pronto Acabou de morrer Ah, 10, C2 Tanto é aquilo Lançamento de bombas burra Acabou, pessoal Agora Tem de aguardar os próximos vídeos Ainda tem de ver Qual que eu vou fazer Se é bomba inteligente Se é foguete Ainda não sei Mas não esquece de acompanhar aí não, pessoal Assina as notificações Assina o canal Assina o sininho Clica no sininho aí Pra dar um joinha Dá uma força aí E não esqueça de compartilhar o vídeo Senão você não recebe o vídeo nosso Mês de agosto é só o vídeo do A10 Valeu Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL